Música Salve galerinha do Youtube, bem vindos ao nosso canal Vamos continuar aqui o nosso joguinho Sequest, feito aqui pro Alegro A gente deixou ele assim, a inicialização da barra de oxigênio Os nossos peixinhos animados, trocando de inimigos Sorteando em que direção que eles vão estar vindo né, depois que eles se esconderem Vamos continuar Dessa vez a gente vai fazer a função de colisão Vou criá-la aqui Colidir Ela vai receber dois objetos O BJA e o BJB, dois ponteiros E aqui eu já vou preparar ela logo Música A gente vê que aqui o tipo de inimigo vai fazer uma coisa lá embaixo também Então eu posso recortar a instrução e colocar aqui em cima A mesma coisa eu posso fazer pro ELSE Também é ELSE E aqui eu recorto A gente economiza algumas linhas Vamos testar pra ver Simplificar o código né Bom eu tô vendo que ele não tá trocando as cores dos peixinhos É porque eu fiz uma alteração E agora eu tenho que desfazer Vou colocar aqui o sisteminha da cor Dentro da animação do objeto né A gente tá verificando todos Aqui Quando for o peixe Ele troca de cor Belezinha Até 15 cores ali Vamos testar pra ver Jóia jóia ó Agora toda vez que eu subir Troca de fase Acelera o jogo E troca de cor os nossos peixinhos Só serve pros peixinhos Ó É isso aí Só que a última cor é a cor preta Eu não gostei disso Ó O pessoal pode pôr a cor que quiser aí Mas eu vou fazer uma sequência Eu vou pular pra terceira cor logo Dessa forma eu vou ignorar as três primeiras cores Primeira é a preta Segunda é a azul Que é a cor do fundo Vai ficar invisível Então eu vou diminuir o número pra 12 E vou começar a partir da terceira cor Beleza A gente ignora ali aquelas três Jóia Isso aqui não é tão importante né Apesar que o original só é três cores Aqui a gente tá colocando um monte Beleza Então vamos continuar Aqui na animação dos sprites Que tá fazendo a leitura de tudo A gente vai colocar a nossa função de colisão Vamos tá verificando a colisão Do nosso tiro Que agora é o número 4 Com qualquer um dos inimigos Caso o tiro atingir um dos inimigos Eles vão morrer Mas primeiro a gente tem que fazer um tratamento O inimigo tem que tá vivo O hit dele tem que ser falso né Ele não foi abatido Ele tem que tá dentro do palco Então a posição X tem que ser menor Que o tamanho da tela E tem que ser maior que zero Vou colocar aqui maior que o tamanho dele né Menos 66 Bom Ele tá vivo Ele tá dentro do palco Então ele pode morrer Se a gente atingiu O N que aponta pra hit Passa a ser verdadeiro Ele foi abatido Vamos tá ganhando 20 pontinhos E a gente vai ter que esconder o tiro também né Pra poder ele atirar outra vez A posição X dele Eu vou tá fazendo uma verificação Se caso a direção do tiro for esquerda Eu vou mandar ele lá pra frente Se caso for direita Eu vou mandar ele lá pra trás Belezinha Operação ternária aqui Menos 400 lá pra trás Maior que o tamanho da screen Mais 400 lá pra frente Beleza Eu vou colocar aqui os pontos No nosso texto né Fizemos tudo isso Mas não criamos a função de colisão ainda Vamos criar aqui embaixo Bem no finalzinho Bem no fim né Então vai ser O seguinte Ah sim Ela é de tipo boleana né Vai retornar verdadeiro Falso Se atingiu ou não Deixa eu trocar aqui também Boleana Lembrando que só o C++ Aqui que tem boleano né O C não tem Dá pra criar também O usar inteiro Tanto faz Objeto A Objeto B Ponteiro né O resultado Da expressão Vai ser o retorno E vai ser o seguinte Se caso a posição X Mais o seu comprimento Que dessa vez É o comprimento Do objeto total Vezes O número de linhas Porque eles são feitos Por bloquinhos né Então O número de linhas Ao número de bloquinhos Se isso for maior que B E Eu vou verificar também Se a posição X Do A For menor que o X de B Mais o seu comprimento Também tem que multiplicar O número de bloquinhos né B que aponta pra W Vezes B Que aponta pra linha Joia joia Essa é a colisão vertical Agora a gente vai ver A colisão horizontal É a mesma coisa Só que troca o X pelo Y E o W pelo H Assim A linha pela coluna Beleza Tem um atributo a mais aí Se aconteceu Colidiu Colidiu é verdadeiro Vai retornar verdadeiro Vamos testar pra ver Joia 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 Simples simples né A gente tá ganhando pontos ali ó Agora tá registrando tudo Ah sim Os personagens não tendo sendo Ressuscitados né Repostos Deve ter algum erro no código ali Beleza Vamos ver o que tá errado ó Já procurei um tempão E achei Só faltou uma exclamação aqui ó Depois que todos forem mortos A gente vai repor Todos os três né Vou dar bateria ali Vamos ver Ele vai ter que repor de cima Joia joia ó Repor os três de cima Você tem que matar todos Pra poder repor Se eu deixar pelo menos um Eles não repõem Beleza Eu vou repor esses dois de baixo aqui Essas duas baterias Joia joia Uma caninha Acelerando ali Trocando de fase Trocando a cor dos peixinhos Joia Vamos continuar então A gente vai criar uma função Que vai ser o Fall Enemy Vai ser os objetos Que seguem os inimigos Quais são São os tiros E os mergulhadores Vou criar ela aqui embaixo Vai começar a complicar agora Eu vou criar um laço for Ele vai tá fazendo a leitura Pela bateria de inimigos Bateria é 4 né Eu vou tá igualando A posição Y do tiro inimigo Com a posição Y do inimigo Todos eles né Nesse caso aqui São só 4 Somente os inimigos Da frente Que vão atirar Então a gente tem que fazer isso Vou criar um laço for aqui Pra contar o número De itens Dessas baterias E se caso O tipo dele For Submarino Falso aqui Submarino né Eu vou tá contando ao contrário Começa pelo 2 E eu vou removendo o I Aí ele inverte Se caso O flip dele For falso Ele tá indo Pra direita Eu vou verificar Mais uma coisa Aqui embaixo Se caso Ele Não estiver Morto Ok Nosso submarino Ele vai poder atirar Eu também vou verificar Se os submarinos Que estão na frente dele Estão mortos Pra poder atirar né Se não Quem tiver vivo Primeiro É o que vai dar O primeiro tiro Então a gente vai fazer isso Se o I for igual a 1 Que é o próximo E o 0 Tiver morto No caso aqui É o último né O número 2 É o contrário O hit dele né For verdadeiro Quer dizer que ele tá morto Ou Se o I for igual a 2 Que é o último submarino No caso aqui é o primeiro E o submarino 2 E o 1 Se estiverem mortos O que sobrar É o que vai atirar E pro último Que é o primeiro aqui Se ele estiver vivo Ele que vai atirar O I tem que ser igual a 0 Beleza Se aconteceu A gente vai Atualizar o nosso tiro O flip dele Passa a ser falso Ele não está Eliminado Eu vou colocar um comentário aqui Aqui é o submarino Indo Pra direita Tudo isso aqui É só pra ele Indo pra direita A gente vai ter que fazer Pra esquerda também Bom Ainda tem que fazer Mais uma verificação Se o inimigo Ele tá dentro do palco Pra poder ele atirar Se não ele vai atirar Lá escondido Então ele tem que estar Em mais que 20 Ele não pode atirar Imediatamente E ele tem que estar Menos do que o fim do palco Menos 100 Um pouquinho pra trás Belezinha A distância é diferente Porque eles contam O tamanho do corpo Né Bom Por último aqui Eu vou verificar Se a posição X do tiro Tá fora do palco Se não ele tá indo Ele não pode voltar Pro submarino de novo Né Que estranho Ele vai desaparecer Então depois que o tiro sumiu Ele volta de novo Pra Ser reaproveitado Ou ele tá pra frente Do palco Ou ele tá pra trás Se isso acontecer A gente posiciona O nosso tiro Quer dizer O tiro do inimigo Né Na frente do inimigo Eu vou passar o hit dele Pra falso Atualizar ele Né Ele não foi abatido Não tá escondido E vou colocar a posição X dele Na mesma posição X Do submarino Só que um pouquinho Na frente Mais 40 Belezinha Tudo isso aqui Só que ainda não acabou não A gente tem que empurrar O tiro pra frente Né Então vou fazer aqui embaixo Dentro do laço 4 Uma verificação Se caso A direção do tiro O flip Né Ele for verdadeiro Ele tá vindo pra esquerda Eu vou tá puxando ele Eu também tenho que verificar Se ele Está dentro do palco E se a posição do I É igual a zero Porque Senão ele vai empurrar 3 vezes Tá contando ali Né O I 3 vezes Beleza Se caso ele tá ali Dentro do palco Eu também vou tá verificando Se a posição X Do tiro Também Está dentro do palco Eu vou tá multiplicando Por 100 Que é a posição dos Inimigos E aí sim O tiro vai tá ganhando A velocidade Do inimigo Mais 3 Ou seja Ele vai tá indo junto Com o inimigo Só que um pouquinho Mais rápido Beleza Porque senão Quando a velocidade Do inimigo aumentar O tiro vai começar A ficar pra trás Então ele acompanha O inimigo E vai um pouquinho Mais rápido Em 3 pixels Vamos fazer o mesmo Pra direita Lembrando que eu tenho Que contar O I ao contrário Então é 2 Menos I Verificar se o I É igual a zero Verificar se o tiro Tá dentro do palco Aí sim Eu vou poder Tá empurrando ele Mesma coisa Velocidade Mais 3 Nesse caso aqui É mais né Lá é menos Aqui eu coloquei Fora do For Deixa eu arrumar aqui Só levar ele pra frente E tirar uma chavinha Inimigo aqui com Y Ponto e vírgula Só isso Vamos testar pra ver Tudo isso aqui Ele ir pra direita Assim Eu tenho que chamar A função aqui em cima Embaixo do N Control Fall Enemy Jóia Jóia Aí tá dando um tiro Aqui mas é porque É a primeira vez Eu tenho que posicionar O tiro Jóia Jóia Tá atirando Sempre que ele tá Indo pra direita E sempre que é Submarino Belezinha Só se mexe Quando enche Tudo o oxigênio Vamos continuar Agora a gente vai fazer Pra outra direção Deixa eu colar aqui Belezinha Aqui eu tô Contando ao contrário Começa com dois E vai tirando I Aqui ele vai Adicionando Eu vou verificar Se é um submarino Dessa vez é pra esquerda Se caso o flip dele For verdadeiro Ele tá indo pra esquerda Se ele tá vivo Se é o primeiro Se não for o primeiro Se não for o primeiro Se não for o primeiro E o primeiro Tava morto Se não for o segundo É o terceiro E eu verifico Se o primeiro E o do meio Estão mortos Aí eu vou poder atirar Belezinha Se isso for verdade Eu vou inverter A direção do tiro Ele agora vai estar Indo pra esquerda Tenho que verificar Se tudo tá dentro Do palco Se o inimigo Tá visível Verificar se o tiro Também tá fora Do palco Eu passo ele Pra verdadeiro Agora o tiro Tá visível E posiciono Ele na frente Da nave Nesse caso aqui Ao contrário Em menos 20 Um pouquinho na frente Bom A direção esquerda Direita já tá feita Então é só testar Belezinha Eu tenho que Repor Vamos ver Se ele vai atirar Pros dois lados Bacana Tanto faz Se eu Matar os da frente O de trás Vai atirar A gente tem que pensar Tudo né Nos detalhes Beleza Se eu matar todos Ele repõe a sequência Joinha Trocando as cores Ganhando pontos Bacana Bom Agora a gente Vai criar Os mergulhadores Eu vou fazer Isso depois Mas já vou Deixar o ponteirinho Aqui São quatro Mergulhadores Eles vão estar Sempre na frente Dos peixes Vou fazer A geração De todos Aqui né Eles são De 11 por 8 5 por 3 O tamanho Beleza São quatro O que mais? Aqui a gente tem Que passar o desenho Deles né Vão ser quatro Desenhos Os três primeiros Vão ser o nosso Mergulhador Que anda E o último É o que fica Lá embaixo né Sendo registrado Que já estava Antes Só que agora Ele está um pouquinho Maior Cadê? Aqui Ele é o último É o terceiro Sprite E o tamanho Dele agora É 11 É o mesmo Desenho Eu só aumentei Mais duas Linhas Para poder Ficar igual Os outros Ó As duas Linhas Fazias Agora a gente Tem 11 Testar Assim Como ele Cresceu Ele foi Para baixo né Então tem que Diminuir aqui 516 Belezinha Temos aí Os mergulhadores Bom A gente vai fazer O resto Na próxima né Tentar colocar O áudio E tentar Programar Esses mergulhadores Aí Espero que o pessoal Tenha gostado Quem gostou Dá um like E até a próxima Galera Valeu Tentar A gente vai fazer